Ei pessoal, e adivinha onde estamos? É isso mesmo, em mais um episódio de Ace Attorney, Phoenix Wright. Foi mal, Eduardo. Eu não pretendia te causar problemas, mas eu acabei causando. Não se preocupe, isso é problema meu, não seu. Tá bom, então. Espero que eu não esteja interrompendo nada, chapas. Ah, acho que estou, né? Beleza, depois eu volto. Espera, espetor, o que foi? Por que eu sinto que isso já aconteceu antes? Ah, muita cara de pau, meu chapa. Fazer o espetor ficar para lá e para cá no meio do expediente. E era possível me chamar para vir aqui. Estou no mundo tão para baixo que parece um enterro. Imagino que a Luana tenha lhe pedindo favor de novo. É, eu estava com essa sensação de déjà vu. Eu vou te contar, meu chapa. É a última vez. Toma, ela me pediu para te dar isso, caso houvesse uma pausa no julgamento. Direito probatório. É um livro ensinando o Phoenix a parar de direito probatório. Cara, é! É, eu não acredito. É, tá bom. Talvez ele precise saber disso e tal, porque ele é um advogado, mas... Tinha que ser dessa forma. Com um livro que parece ser um livro infantil. Valeu, Luana. Embora ele seja um livro bem grosso. A Procuradora-Geral de Justiça também me pediu para te passar essa mensagem. Uma mensagem? A seguinte, se você está planejando confrontar aquele homem, vai precisar desse livro. Sabe? Tocala a cabeça dele se precisar. Ele é bem grosso. Aquele homem. Eu acho que é bom dar uma lida nesse livro. Céu, você está ferrado, cara. A paz era só desde 15 minutos, não era? Mas não está parecendo que tem como esse livro tirar você dessa. Só o que falta agora é a sentença da Procuradora-Geral de Justiça. É aí que você se engana, inspetor. Mas é... Você ainda não entendeu o motivo de eu ainda estar como Procurador desse caso. Mesmo com todas as alegações feitas contra mim. Senhor Espada, o verdadeiro julgamento de hoje ainda nem começou. Uh, estou todo arrepiado na hora que ele disse isso. O quê? O que falta ainda? Sua credibilidade foi pro esgoto de vez com as provas falsas que caíram em cima do senhor. E a Emma Ciel descobriu, acidentamente, causou a morte de um homem. E você? Tá me dizendo que ainda... Quer fazer mais estrago? Você só pode estar de sacanagem, chapa! Você está se esquecendo do principal, inspetor. A Luana não matou o bom fim. Não, eu não tinha certeza que ela... Ela só cravou uma faca em seu cadáver. Ou seja, o verdadeiro assassino continua solta. Como é que é? E nós vamos expor ele. Custe o que custa! É! Uhul! Esse caso já machucou, gente, demais. É hora de encerrá-lo aqui e agora. Vamos lá, galera. 25 de fevereiro. Faltam só 10 meses pro Natal. Ou quase pro Natal. Enfim. Dando continuidade ao julgamento da senhora Italiana, tia... Senhora Espada? Tá legal aí? Parece que você não dormiu muito bem. Senhor Meritíssimo. A comissão de inquérito planeja aplicar uma punição severa por suas ações. Obrigado por me notificar, Meritíssimo. Isso foi, tipo, basicamente um foda-se, Meritíssimo, mas... Sim, claro! Normalmente agora seria quando a acusação convocaria uma testemunha, mas... Alguém me traz uma água, por favor! Não é fácil dizer isso? Bom, ah... Há dúvidas com relação ao senhor, se eu lhes para... Estão com receio de que... Você possa ter um, ahm... Feito um acordo? Talvez ele tenha feito comigo. Os senhores acreditam que eu tenha manipulado a testemunha. Eu não disse isso! Foi o cara lá que falou... O cara lá de cima... Eu sou o cara lá de cima... Mas é que... Sabe como é? Todos os anos fazendo comentários e... A notícia voa, sabe? Twitter e tal. Pois bem, Meritíssimo. Eu tenho uma solução. Uma solução? Considerando a situação presente... A acusação permitirá à defesa que convoque todas as testemunhas daqui pra frente. Mas o quê? Isso seria um cenário sem precedentes? Sim, é uma solução incomum sem sombra de dúvidas... Mas é uma solução eficaz. Neverá servir de prova que eu não fiz nenhum acordo com testemunhas. Hum... Então, Sr. Veríssimo... O que me diz? Inacreditável. O Eduardo achou um jeito de continuar com o julgamento. Caraca, tudo bem, mano. Tudo bem. A defesa aceita a proposta da acusação. Então, está resolvido. Finalmente, ele nos dá uma solução... Igual a adultos. A defesa pode chamar a testemunha. Sr. Veríssimo. Ei. Está ciente de que essa é a nossa última chance, não? Se convocar a testemunha é errada. O julgamento estará praticamente acabado. A defesa chama... Chegou a hora de, enfim, convocar o verdadeiro assassino. Ele nem precisou mover sequer um pouco. Ele está bem na nossa frente. Damião Gentili. A defesa chama Damião Gentili à tribuna. Damião Gentili? Que relação tem ele com os demais acontecimentos, afinal? Eu não sei, mas o jogo diz que é. Como parceiro da ré há dois anos atrás. O senhor Gentili tem conhecimento direto sobre o crime, sabe? Eu diria que até demais. Creio que devemos ouvir o que ele tem a dizer sobre o mesmo. Hum. Por sorte, ele ainda está dentro do recinto do tribunal. Também seria a testemunha com a menor probabilidade de ser manipulada por mim. Não concorda, Meritíssimo. Hum hum. É verdade. Pois bem, então, oficial. Trago o senhor Gentili à tribuna. É. Olha ele aí. Tem testemunha, por favor. Informe seu nome e ocupação. Isso só pode ser pegadinha, não é? Cadê as câmeras? O Silvio pra falar que era só câmeras escondidas. Eu tava indo almoçar. O nome e ocupação, senhor. Espadinha. Você quer mesmo fazer isso? Nome e ocupação, senhor. Tá bom, tá bom. Você quer fazer jogo duro, não é? Por favor, senhor Gentili. Tudo bem. O meu nome é Damião Gentili. Sou o atual chefe de polícia. Obrigado, senhor Gentili. No tribunal gostaria de ouvir o seu depoimento. Ah, virais, virais. Pra que essa cara, hein? Tem jogado bola? Piscininha, amor. Em primeiro lugar, vamos esclarecer esse incidente, SL9. Você diz aquele que a irmã da Luana matou o promotor. Porque pessoalmente eu achava que isso já tinha ficado bem claro. Ainda há questões a serem resolvidas aqui. Jura? Qual, por exemplo? Como o papel que o senhor teve nele, por exemplo? Hum. Rapaz. Ou você é muito valente. Ou muito idiota. Talvez um pouco dos dois, mas... Estar ciente de que um chefe de polícia tem várias armas à sua disposição, não é? Ah, mas... Por favor, não aponta uma pra mim. É. Armas. O meu depoimento, por exemplo. Eu nem preciso prestá-lo se eu não quiser. O quê? Isso é verdade. Eu sei que seja. O chefe de polícia tem o direito de recusar a depor. Claro que, tomara, esse tipo de atitude tem as suas consequências. Ah, relaxa. Eu não vim aqui para atrapalhar o julgamento de vocês. Mas não se esqueçam. Se isso acabar sendo uma total perda de tempo, não digam que eu não o avisei. Pois bem. A testemunha pode iniciar o seu depoimento. Se quiser, claro. Eu não estou brigando. Tá legal. Ele vai querer depor, pelo menos. É a nossa chance. Se me lembro bem, Saúl e eu estávamos interrogando ele naquele dia. Resumindo a novela. Deixamos a peteca cair e... A queda de energia não ajudou muito também. Cairam duas coisas. A peteca é a luz. E quando eu fui para o meu gabinete, lá estava a Luana. Ao que parece, ela já tinha arrumado a cena do crime. Como podem ver, eu não tive nada a ver com a falsificação. Foi então que o Trevice foi preso. Ah, ele. Quando eu entrei, ele já estava no chão, inconsciente. Ai, não. Quando a Ema empurrou o Saúl, o Trevice bateu a cabeça, pelo menos. Foi o que entendi. Falta uma pontuação aí na leitura, tem isso, mas... Entendo. Os acontecimentos parecem bem claros. Se o chefe de polícia tem direito de recusar a se depor, então... É melhor derrubar ele rápido. É. Rápido. Uma rasteira nele. Vamos lá. Era daqui eles só. Você me lembra bem? O Saúl e eu estávamos interrogando e... Pra resumir, a gente deixou duas coisas caírem no chão. Quando eu fui para o meu gabinete, lá estava a Luana. E o que parece, já tinha arrumado a cena do crime. Eu não acho que foi ela quem arrumou... Talvez tenha sido, né? Como pode vir, eu não tive nada a ver com a falsificação. Não, pera. Ele definitivamente tinha alguma coisa a ver com a falsificação. E o... Coisa é a prova disso. O vaso. O senhor afirma não ter nada a ver com a falsificação, não é? Mas eu receio que essa seja uma afirmação que o senhor não tem que embasar. Explique-se, por favor. Várias provas foram encontradas dentro da sua sala. Como esse vaso, por exemplo. Essa é a guardia azul que o senhor nos mostrou anteriormente. É o vaso, seu juiz, meritíssimo! Um fragmento desse vaso foi encontrado dentro do seu cofre. E aí, gentile? E não só isso. Como a lista de provas que apresentei mais cedo. Ela havia sido encontrada dentro da sua mesa. Encontrada onde? Como pode ver, seu gentile? E essas duas provas encontradas em seu gabinete... São provas concretas de que o senhor também fez parte dessa investigação ilegal! Ah, seu gentile! O que isso significa? O que isso significa? Oh, oh, oh! Tá aí um advogado de defesa que é um rival digno pro espadinho. Talvez. Ah, o senhor é de midi, então? Que estava envolvido com as falsificações. Quem? Eu? Ha! Você não quer dizer... Você? Como eu teria alguma relação com isso? Você tá maluco, cara? Bom... Foi você que invadiu o meu gabinete para encontrar essas provas. Ele tá fazendo voz de intimidador agora só pra mim. Promotores não são os únicos capazes de falsificar provas, sabia? As advogadas de defesa também são. Não é mesmo, verás? Você tá dizendo que eu falsifiquei uma prova? Qual é? Me defende aí, espada! Entretanto, o espetor Gaspara estava presente durante a investigação na defesa. Espadinho, espadinho! Nem, inspetores, são imunes à lei. Não se preocupe. O Denis será devidamente punido pelo que fez. Oh! Uh-oh! O quê? Ah, se o salário do espetor gaste pra baixar mais uma vez, ele vai acabar pagando pra trabalhar. Cara, ele... Ele não foi demitido. Enfim! Haja vista a presença do senhor espetor... Ahn... Por favor, deponha quantas provas que foram apresentadas... Quer dizer, encontradas no seu gabinete. Em relação delas, com a adulteração feita, a cena do crime. Cruz, credo! Essas crianças de hoje em dia... Elas não sabem nem somar dois mais dois. Ai, ai... Ei, cara, eu sou de advocacia. Eu faço direito, não matemática. Deixa me ver. Era o que mesmo? Um caco de vaso e uma lista, não é? Até hoje eu sei. Pode ter sido você que o explantou no meu gabinete. Ha, ha, ha... E de qualquer forma, você não tem como provar quando essas provas foram encontradas. Se foram achadas após a condenação do Trevás, elas são inúteis. Não haveria por que eu participar dessa história de falsificação. Adulterar a cena do crime não me ajudaria em nada. Ah, não vem. É, acho que vou processar, sim. Talvez assim você não comenta esse erro de novo. P... É não, senhor Gentile, mas... Poderia, por favor, fazer isso depois. É que hoje é... Você sabe, né? É sábado. Piscininha, amor? Tudo bem, Juju. Mas em troca... Eu sei, eu sei. Naquele lugar de sempre, não é? Esses dois são telepathos por acaso. Eles devem estar combinando a piscininha, certeza. Piscininha, cervejinha, num sábado, futebol. Ele com certeza está planejando isso. Tá bom, vamos lá. Como que eu vou enquirir esse cara? Ah, você vai ter que comprovar quando essas provas foram encontradas. Talvez eu tenha. Hum... Calma lá, vamos ver o resto. Se foram achados após... São inúteis. Não haveria por que eu passei para essa história. Adulterar a cena do crime não me ajudaria em nada. Eu discordo disso. Não mesmo, senhor Gentile. Haveria, sim, um grande benefício para o senhor extrair disso, no mínimo. Jura? Porque eu não sabia. Que benefício. Naturalmente. O cargo que o senhor ocupa agora. Chefe de polícia. Ah. O desfecho do incidente da série 9 garantiu a sua promoção a chefe de polícia. Ah, entendi. E só isso já é motivo suficiente. Oh, oh, oh. Ah, essa é boa. Oi? Não foi uma piada. Acha mesmo que eu sou tão incompetente assim? O que você está falando, cara? Mesmo sem esse caso, eu já era o próximo da fila para virar chefe de polícia. O desfecho do sl9 só adiantou o inevitável um pouquinho. Isso é verdade, Eduardo? É, sim. Ele iria ser nomeado chefe de polícia independente disso. Isso significa que só existe uma motivação possível para o senhor cometer a adulteração de provas. Se não fez por si mesmo, então fez por outra pessoa. Não seja bobo, espadinha. Sabe que eu não sou disso. Eu só ligo para três pessoas que são eu, eu mesmo e eu de novo. Caramba, cara. É, falei. Agora todo mundo sabe. Ah, não. Meu segredo. Juju. Se incomoda se eu mudar o meu depoimento? Só um pouquinho. Ah, por favor. É claro. Eu estou sem medo. Eu não seria cúmplice de alguém, a menos que tivesse algo a ganhar com isso. Pera, você está admitindo que você seria cúmplice? O chefe de polícia? Pera lá, cara. Em nada. Os incomodaram os que me desculpem, mas eu só ligo para uma pessoa. E é a minha. Aquela menina. Irmãzera Luana, né? Hum. Se acha que eu fiquei com pena dela, Ledo é engano. Errou feio. Errou rude. É verdade. O senhor não sente pena de ninguém. Tratar crimes de forma severa e tratar pessoas de forma igual. É assim que fui criado. Mas consigo mesmo, o senhor não é tão severo assim. Não! Oh! 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 Boa! Espadinho! Dá-lhe! Que é gol! Será que ele tinha sim alguma coisa a ganhar com isso? Eu sei. Teria mesmo ele ajudado outra pessoa, apesar do seu egoísmo. Tem que ter alguém, não é? Senão o caso não vale pra frente. De fato. O senhor não ajudaria ninguém pelo bem do próximo. E quem seria essa pessoa? O senhor parece estar determinado a provar que o senhor gentile... Eu não posso dizer não gosta de piscininha. Quer dizer, é um homem bom que gosta de ajudar os outros. Não, eu não tô não. Não foi essa a minha intenção não, meritíssimo. Pois bem, então. Quem é essa pessoa que o senhor crê tanto ter ajudado o seu gentile a forjar provas? Tá bem na cara, né? Não precisa ser um gênio para saber que foi a Luana. Ela mesma tá querendo ajudar ele nesse caso todo pra poder limpar a barra da Emma, mas... Não podemos deixar que isso aconteça. Desculpa, Luana. Procuradora-geral Luana Tziel? A ré? Não. A marcha ré. Creio que seja bem óbvio diante das circunstâncias. Emma Tziel foi vítima de uma série de infortunios. Quem iria querer ajudá-la mais do que sua própria irmã Luana? Quanto ao senhor gentile, ele também tinha um motivo para ajudar a Luana? Se ela pedisse... Tal motivo sendo... Benefício próprio, é claro! Benefício próprio? O que quer dizer com isso? Após a resolução do incidente SL9, Luana Tziel se torna procuradora-geral de justiça. Uma figura suprema do Ministério Público. E a pessoa que levou a esse novo cargo foi ninguém mais, ninguém menos que Damião Gentile. Ah, olha meu nome. Mas como ele iria se beneficiar disso, afinal? Ao se tornar capaz de manipular a procuradora-geral de justiça como sua marionete particular. Em essência, ele adquiriria autoridade ilimitada sobre toda e qualquer investigação. Só insinuando que, apesar do exterior intimidador do senhor gentile, ele brinca com marionetes? Ah, espera! O senhor usou marionete metaforicamente no sentido de forçar ações do outro, né? É, pois é. Admita, gentile. O senhor ajudou a Luana Tziel a forjar provas. Com o propósito de promovê-la à procuradora-geral de justiça para então manipulá-la. Ah, verás, que imaginação fértil, menino. Deixe-me perguntar uma coisa. O quê? Você tem alguma prova disso? De que eu controlei a Luana? Por exemplo, a Luana afirma que eu cometi da atrocidade. Luana está mantendo silêncio para proteger a Ima. Por isso que ela nunca prejudicaria o gentile. Eu sei que, sem provas, tudo isso não passa de uma conjectura. Ah, tá foda hoje. A menos que o mesmo tenha acontecido nesse incidente também. Nesse incidente? Ah, que incidente mesmo? Claro que eu me refiro ao homicídio do inspetor Bruno Bonfim. A procuradora-geral anda se comportando de forma bem estranha desde que o julgamento começou. É quase como se alguém estivesse a controlando. Ah, interessante. E Spadinho? Cuidado com essa sua língua fiada. Eu não ia querer ver você se cortando. O que o senhor quer dizer com isso? Isso foi um tanto intimidador. O que ele quer dizer, meritíssimo. É que o senhor gentile tem envolvimento no homicídio do inspetor Bonfim. E mais. Também está forçando a Luana a levar a culpa para encobrir o envolvimento dele. O quê? O quê? Ordem, ordem, ordem. Eu disse ordem. Senhor Viríssimo, o senhor não pode estar falando sério, não é? Não? Isso. Isso é uma afronta oficial de maior patente em toda a força policial deste estado. Acusar o chefe de polícia de chantagem e de homicídio? Mas isso é impossível! Meritíssimo. Tudo que fiz foi reiterar que o senhor Spadinho disse, sabe? Em termos leigos. Foi só para esclarecer para o tribunal. A culpa do Spadinho, isso aí. Tarde demais, senhor Viríssimo. Uh-oh, ferrou, cara. Agora não há mais volta. Nem para você e nem para mim. Parece que ele está decidido a levar isso em frente. Tá legal, então vamos com tudo. Tem como provar isso, senhor Viríssimo? O senhor é o chefe de polícia? O agente supremo da lei está envolvido nesse homicídio? Boa pergunta. Ai, caramba. Independente de sua patente, na minha urgentilha é apenas um homem. Mas a questão é, será que ele é um criminoso? Creio que isso só as provas dirão. Entendi. Pois bem, então. Vejamos o que o senhor Viríssimo tem a mostrar. E é bom que seja convincente. Mostre-nos uma prova. Aqui liga o senhor Gentilha ao homicídio do ensinador Bonfim. Ok. Pera. Isso é bem óbvio até, na real. Eu acho. O registro, não é? Com o número dele? Hã? É a lista de número de matrícula? Tem que ser isso. Sim. A lista que mostra quem entrou na sala de provas no dia do crime. Eu acho que é isso. Por favor, seja isso. Havia um número na lista cujo dono não conseguimos identificar ontem. Sete, 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 sete. Me perdoe, mas não tem como você provar que esse é o meu número de matrícula. Esse é o seu número de matrícula. Uh-oh. Ele provou. Não. O quê? Como tem certeza disso? O cofre do gabinete do senhor Gentili precisa de uma senha para abrir, sabe? Uma senha de sete dígitos. Uh-oh. Sete dígitos? O senhor quer dizer que ele seria tão estúpido ao ponto de botar sete vezes o número sete? Quero sim, meritíssimo. A senha era sete, 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 sete. E não importa quantas vezes vocês nos comentários digam, dessa vez eu contei certo. O mesmo da matrícula restante na lista. Senhor Gentili. O senhor entrou na sala das provas no dia do crime. Ahá, conseguimos fazer ele mudar de expressão. Ordem, ordem. Senhor Gentili. O que tem a declarar? Nada. A investigação na minha sala feita pela defesa foi contra a lei. E eu providenciarei para que o senhor Veríssimo seja devidamente punido por isso. Mas nesse instante, o tribunal exige uma explicação do senhor quanto a esse número. O senhor entrou na sala de provas no dia do crime? Logo no dia do crime? Que coincidência, cara. E daí se eu entrei? Sou o chefe de polícia. Sala de provas. Banheiro. Cozinha. Qual diferença faz? Eu posso ir onde eu quiser. Diga-me. Quando o senhor entrou na sala, estava desacompanhado? Eu sempre vou no banheiro desacompanhado. E eu mesmo valho para a sala de provas. O Espírito Ormão Fim não estava conscientemente com o senhor naquele dia. Estava? É claro que não. Por que ele estaria? Fazia dias que eu não o via. Vamos lá. O senhor não ouvia dias, senhor Gentili. Eu receio que o senhor acaba de se auto-sabotar. Pisou na jaca, meu irmão. Naquele dia, o senhor teve de se encontrar com o inspetor Bonfim. O que quer dizer com isso? O propósito desse julgamento é averiguar a culpa de Luana Ciel. Cala a boca, meritíssimo. Errado. O propósito desse julgamento é determinar a verdade. E se o senhor Gentili se encontrou com a vítima no dia do crime? Precisamos determinar uma coisa. O que ocorreu durante tal encontro? É! O que? Eu ainda não sei, mas... Bom, senhor Veríssimo. Nesse caso, eu terei que te perguntar. Mostre-nos algo que prove que a vítima se encontrou com o senhor Gentili no dia do crime. É pra já, meritíssimo. O que? Eu não sei. Droga! Ah... Talvez o registro de objeto perdido. Ele perdeu o crachá, não foi? Nesse dia. Talvez o Damião tenha pego pra ele... Ah... Eu não consigo ver outra prova aqui que possa ser usada. Não dá. Tem que ser o registro de objeto perdido. Eu espero. O inspetor Bonfim perder o crachá no dia do crime. Ou, para ser mais exato... Ele lhe fora roubado por Jacó Lampião. Como resultado... O inspetor Bonfim escreveu um registro de objeto perdido. Um papel que ele precisaria entregar ao chefe de polícia. Ah, eu entendi totalmente raro, mas funcionou. E ainda assim, é o senhor quem está com o papel em mãos. O que significa que nem há como termos certeza se ele realmente preencheu. Ele o preencheu. E sabe como eu sei disso? Porque ele precisava entrar na sala das provas naquele dia. Ele precisava? Precisava. Para fazer a realocação das provas. O inspetor Bonfim levou o papel até o senhor. Senhor Gentili. Qual é a piada dessa vez? Então... O senhor o acompanhou até a sala de provas. Eu não acredito. Eu... O acompanhei? É o único jeito de o assassino e o inspetor Bonfim terem entrado na sala de provas ao mesmo tempo. Epa! Calminha aí. Deixa só eu adivinhar o que você vai dizer agora. Eu, chefe de polícia, matei o coitado do Bonfim. Exatamente. Ah... Eu ainda tenho dúvidas. Mas espera aí. O senhor Gentili não precisaria necessariamente acompanhá-lo até a sala de provas. Ele poderia simplesmente tê-lo emprestado o próprio crachá. Pois é. É... Hã! Esses moleques. Agora que você falou, eu acho que eu fiz uma coisa assim. Uh-oh. Dá neles, para! Lamento, mas isso não é possível. Hã! De acordo com o registro, o seu crachá foi utilizado uma vez apenas. E o senhor nos mostrou o seu crachá agora há pouco. Se realmente tivesse o emprestado a um inspetor Bonfim... Então eu teria sido encontrado no corpo dele! Duh! NÃO! E agora? As coisas estão esquentando! Senhor Gentili! Eu não acredito que o senhor... Como pode? O assassinato provavelmente foi cometido no calor do momento. Ninguém em sã consciência escolheria o departamento de polícia como lugar para matar alguém. Embora tenha dado muito certo até. Após o homicídio, você entrou em contato com a Luana, que se situava no Ministério Público. E por quê? Para se livrar do corpo do inspetor Bonfim, é claro. Está se esquecendo de um detalhe, senhor veríssimo. Que o corpo da vítima foi encontrado no estacionamento do Ministério Público. Como ele fez para levá-lo até lá? Eu fiquei o dia inteiro no departamento de polícia, sabia? E todos sabemos que Luana Ciel permaneceu no Ministério Público após a cerimônia. Todos menos eu, né? Eu não sabia de nada, mas... Sim! Apesar de tudo, o senhor é o chefe de polícia. Tem toda uma porção de policiais ao seu dispor. Ah, então você acha que eu encomendei o serviço de um policial? Aí, amigo! Pode levar esse cadáver aqui lá para o Ministério Público? Pois é, pois é. Senhor Gentili, o senhor deixou para trás todas as provas que precisávamos para provar como o senhor transportou o corpo até o Ministério Público. E todo esse tempo eu aqui, achando que era só uma pincelúrgica ocupando o espaço. Hã? Como poderia o senhor Gentili ter tirado o corpo do lugar? Senhor veríssimo, mostre-nos essa prova. Para mover o corpo da vítima, o senhor Gentili usou isso! É o que eu estou pensando. Prova do caso antigo do Eduardo, levado o gabinete. Essa chave de fena foi entregue ao Eduardo. Como uma prova do último caso, mas... Toma essa! Isso faz sentido agora! Foi assim que ele transportou o corpo do Espírito do Bonfim! Uma chave de fena? O que isso tem a ver com o caso, afinal? Senhor Espada! Relembre-se do dia do crime! Por que essa chave de fena está aqui, afinal? Está aqui por quê? Ah! Não! Foi a pedido do senhor Gentili. Aham! Eu não lembrava dessa cena, na verdade. Eu lembrava da ocasião, mas... Serve! Foi isso! O Gentili pediu para ele... A questão é, no dia do assassinato, eu trouxe a prova para cá. É... É isso aí! Tudo está mais claro agora! Que cagada! Meu Deus! Após o término da cerimônia naquele dia... Eu não planejava voltar ao Ministério Público. Mas você voltou. Porque o senhor Gentili pediu para que voltasse. Está dizendo que eu... Eu! Você só foi usado, espada. O corpo foi encontrado no porta-malas do carro do senhor Espada. Eu acho que já está bem óbvio o que aconteceu. Ele só pediu isso porque o corpo foi transportado por aquele carro! Ele precisava do Espada na delegacia para voltar depois para o Ministério Público com o corpo lá dentro! O corpo do espetor Malfi foi transportado no porta-malas do carro do Espada? Exato! A menos é claro que tem uma outra explicação, Gentili! Por que mais o senhor mandaria o senhor Espada transportar provas de um caso já encerrado? Hã! Só uma explicação plausível! Para transportar o corpo até a sua cúmplice! A senhorita Luana Tiel! Eu não acredito, isso foi genial! Ordem, ordem, ordem! Mas o que está acontecendo aqui? Não há nenhum contra-argumento às acusações do trajante da defesa? Lembre-se da foto que a senhorita Angela tirou no Ministério Público! Não era a foto de um corpo sendo guardado no porta-malas para ser retirado de lá! Era justamente o oposto! Essa é a foto do corpo sendo tirado do porta-malas! Senhor, Gentili! Por favor, diga alguma coisa! Creio... Que o seu tempo tenha acabado! O tempo acabou? Desculpa, veraz, mas... Eu tenho um almoço marcado com o Procurador-Geral do Estado! E sabe como é? A gente tem que chegar cedo para não pegar a fila! Como é que é? Mas a incrição ainda não acabou! É! Você não vai fugir agora? Você se lembra do que eu falei agora há pouco? Um chefe de polícia tem uma variedade de armas ao seu dispor! Armas? Com o direito de se recusar a depor! E eu estou exercendo-o agora! O quê? Mas... Não é o direito que se utiliza tão casualmente! Há certos riscos envolvidos a serem considerados! Então o senhor pretende simplesmente fugir depois de tudo isso? Fugir? Não seja ridículo, Spadim! Eu esfaqueiei o bom fim! É isso que vocês estão afirmando, não é? Mas se estivesse alguma prova definitiva disso, já teria apresentado a essa altura! N... Não! Eu... Acha que eu mandei a Luana se livrar do corpo? Nesse caso, mostre uma prova e acabe logo com isso! Permita me reiterar uma coisa, senhor viríssimo! Na minha urgente ilha, o atual chefe de polícia! Esse tribunal não irá tolerar acusações contra ele sem provas concretas! Pois então, senhor viríssimo! Miritíssimo! O senhor tem alguma prova cabal? Prova de que o senhor gentile matou o espetor bom fim e mandou a senhorita Tiel se livrar do corpo? Será que eu tenho uma prova cabal? Eu tenho que ter, não é? Digo... Por favor! Alguma coisa que prove que ele... Que ele... Que ele mandou... A Luana... A foto, talvez! Eu não tenho certeza, mas algo me diz que é essa foto! Eu não posso deixar ele safar desse jeito! Eu preciso manter a pressão! Sim, meritíssimo! Eu tenho tal prova! Eu tenho um presente, é de uma vez! Mas lembre-se! Tem de provar que o senhor gentile matou o espetor bom fim, sem sombra de dúvidas! Tá legal! Calma lá! Talvez eu... Eu posso revisar aqui as provas, porque... Eu não tenho certeza da foto em si em questão, digo... Ah... Autópsia do... Não, essa é a autópsia do Saúl! Cadê? Tem a do Bom Fim também, mas... Ah... Deixa eu só ver a do Bom Fim, pra ver se tem alguma coisa! Mostra a ver a perda de sangue! Entre 4 e 5 e meia! Ah... O horário é uma pista, mas... Não é o suficiente! A gente tem toda a lista de todo mundo que entrou nesse horário! Não vai mudar nada! Ah... Não tenho nenhuma prova de fato! Esse desenho não prova nada, que saco! Eu queria ver esse de provas, não o desenho! Quer saber... Ai, meu Deus! Que droga! Eu sinto que eu vou perder muito tempo aqui, porque eu não faço ideia! Eu achava que era foto, mas agora... Eu não sei! Eu... Eu não sei! Será que ele não tem nenhuma prova? Eu vou tentar com o retrato, mas... Eu não tô muito confiante disso! Pois então... O que é essa prova, exatamente? É uma prova, mas... Se é o suficiente... Caberá ao senhor a julgar! Ah, que bosta de argumento! Eu sei disso! Essa é a minha profissão, afinal! Ah, é mesmo! Bom, e... O que o senhor acha, meritíssimo? Ai, meu Deus! O que eu acho, senhor veríssimo? É que eu vou me atrasar para o almoço! Ah, fuck! Eu acho que não foi o suficiente! Desculpa, meritíssimo! Não me dá mais uma chance! Eu juro que você vai almoçar logo, logo! Permita-me reiterar uma coisa, senhor veríssimo! O meu gentil é o atual chefe de polícia! Este tribunal não irá tolerar acusações contra ele sem provas concretas! Pois então, senhor veríssimo! Meritíssimo! O senhor tem uma prova concreta! E blá, blá, blá! Prova do gentil! Matou, respeitou, por fim! Eu detesto dizer isso, mas... Eu acho que eu não tenho! Não adianta ficar mostrando provas que nem eu mesmo sei se servem para alguma coisa! Não, meritíssimo! No momento, eu não tenho nenhuma prova conclusiva! Viu só, Juju? Assim sendo, este tribunal não tem escolha se não penalizá-lo por suas ações contra o chefe de polícia! Uá! O quê? Mas... Conselho para você! Nunca faça uma aposta que não pode ganhar, verás! Parece que hoje estou com uma senhora sorte de novo! Pois bem, então, Juju! Deixe o resto com você! Estou sumindo igual um fantasma! Eu não acredito nisso! Eu avisei, senhor veríssimo! Essa foi uma afronta contra o veterano da força policial de nosso país! Ai, caramba, cara! Ué! Ué! Duduzão? Senhora sorte, é! Hum! Talvez devêssemos falar com essa senhora! Senhora espada? O que quer dizer com isso? Ah, sim! Uma senhora! Ou melhor, senhorita que sabe a verdade por trás desse caso! E ainda não tivemos a honra de ouvir o depoimento dela! Uma pessoa que sabe a verdade! Outra testemunha! Sem provas conclusivas, o único método que nos resta para se comprovar algo é o depoimento! Mas o seu gentile decidiu exercer seu direito de recusá-lo a se depor! Ainda resta uma pessoa! Uma testemunha com todas as respostas para as dúvidas que surgiram nesse julgamento! Uma pessoa aqui nesta sala! Senhora espada! Quem é essa pessoa? Hum! Por que está perguntando para mim, meritíssimo? Porque foi você que levantou isso, afinal! O senhor já se esqueceu! Hoje é a defesa quem está convocando as testemunhas! Senhor, meritíssimo! Eu tinha esquecido desse detalhe! Existe mesmo a testemunha? Ela pode não estar disposta a contar a verdade, mas... Não podemos parar agora! Existe, meritíssimo! A defesa chama agora! Essa é a nossa última carta na manga! A última pessoa que pode nos salvar disso! Nós temos que convencê-la a contar! Vai, Luana! Por favor! A réa! Seu little one, é assim ela? Ela estava no estacionamento do subsolo às 5h15 do dia 21 de fevereiro! Seu objetivo? Se livrar do corpo da vítima! Acatando as ordens de uma certa pessoa! Hum! Senhora espada? A acusação não tem nenhuma objeção a fazer, meritíssimo! Acertamos! Mas bem, então! O tribunal fará o seu último recesso do dia! Eu não quero atrasar o meu almoço! Quero comer meu roast beef! Em 15 minutos retomaremos o julgamento para ouvir o depoimento da ré! Declaro suspensa! Esperem! O quê? Ué? What? Senhor Gentile! Pensa que o senhor tinha saído para almoçar já! Escute com atenção, Luana! Ele está falando com a Luana! Não que eu precise dizer isso, mas... Se você acolher as alegações do seu veríssimo... Haverá sérias consequências! Ele está ameaçando alguém... Em público aqui! Exatamente! A sua irmã será declarada culpada pela morte de Essaú Lampião! Isso é ridículo! Ele está fazendo isso no meio do tribunal! Se bem que, é claro... Que você nunca confirmaria tais acusações absurdas assim! Não é mesmo? Pense nisso com carinho! Pois bem, então! Eu tenho o almoço marcado agora! Tchau, tchau! Pois bem! Se não houver mais nenhuma objeção... Eu declaro suspensa a sessão para um recesso! Finalmente! Fomos? Fomos! Ok! Cara! Que dia! O que está acontecendo aqui? A gente conseguiu... Botar o cara contra a parede e agora nós estamos contra a parede de novo! Parece que viramos o jogo! Pois é! Graças à sua ajuda, Eduardo! Esse senhor gentil! Eu vou te contar, viu? Haha! Ela é uma figura e tanto! Não é, meu chapas? Espetor Gaspar! Ha! 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 Eu não sou mais espetor! Ah, é! Desculpa! Foi mal! Ah, não esquenta eu! Já decidi onde eu vou trabalhar aqui pra frente! No seu escritório! Ué! Ué! No meu escritório? Mas é claro! Eu posso ficar no lugar da menina do coque esquisito que trabalhava com você! Será que ele tá falando... Da Alice? É! Mas olha... Parece que a gente não tem muitas cartas na manga! O senhor gentil fez aquilo de novo, sabe? Como é que ele sempre termina por cima? Não é justo ele ter direito de se recusar a depor! Hum! Não se exalte, Fênix! Já se esqueceu do que o juiz disse? Que não é algo que se possa fazer tão casualmente... Ah! Por causa dos riscos! É verdade! Riscos! O que ele quer dizer com isso? É simples! Se o chefe de polícia se recusa a depor, o contrário também se aplica! Ou seja, ele também nega o direito de dizer qualquer coisa em defesa própria! Hã? Pera! Quem disse isso? Emma! Você tá bem? Ah, meu Deus! Ah, eu tô sim! Quando eu acordei eu tava na enfermaria, sabe? Eu escutei o julgamento inteiro da arquimancada! Quer dizer... Então que ela sabe tudo o que aconteceu? Hum... Emma... Desculpa pelo que eu falei naquela hora, sabe? Não precisa se desculpar! Era verdade! Sabe... É meio estranho até! Eu me sinto quase que... Meio aliviada! Aliviada? É! Porque agora eu sei o que aconteceu de verdade! Não dá pra acreditar que todo esse tempo... A minha irmã tava sendo chantageada por aquele patife! E tudo o que ela fez... Foi para me proteger! Desde que fora promovida a procuradora-geral de justiça... Todos que a conheciam disseram que ela havia mudado... Talvez... Tenha sido mais fácil para ela desse jeito... Ah... Como assim? Não é óbvio! Para catar as ordens do Sr. Gentile... Ela deve ter se fechado no cerne de seu ser... Para se forçar a seguir todas as ordens dele... Deve ter sido isso que fez ela se tornar tão fria, então... Foi tudo culpa minha... Tudo porque eu... Matei o Sr. Lampião! Opa! Não se culpa, menininha! Se a culpa é de alguém, é da sociedade chapa! Nós vivemos em uma, afinal de contas! O Sr. Gentile pode até... Ter enganado a todos com... As suas falsificações, mas... A minha memória, não! Eu lembro agora! Eu empurrei o Sr. Lampião contra a armadura! Ah... Entendo! Bom! Já está na hora de voltar! Bora para o último ato! Emma... Por que não fica esperando aqui e... Não! Eu vou com você! Hã? Eu quero estar lá! Para quando a Luana contar a verdade! Vamos, Fênix! Hora de pôr um fim nisso! Tá legal? Eu acho que é hora do ato final!